Fala galera do canal, bem vindo a mais um vídeo, Brita Almeida aqui falando Vamos andar agora de Ford Car Branco, não sei o ano, SEL O vidro traseiro tá aqui mexendo, volante não é de couro O vídeo anterior eu mostrei tudo, agora esse limpador vai encher o saco aí No vídeo anterior eu mostrei tudo, botões, detalhes né, acende as luzinhas Galera, que negócio é esse Acho que deu certo Manual né, rapaz Ah, que tava pra trás assim, eu acho que agora vai dar certo Eu botei a alavanca pra frente Galera, aqui tem vídeo todo dia 11, 18 Olha, acendi o farol, acendeu o volante Acendeu o painelzinho dele aqui todinho Vídeo 11, 18, 23 horas, avisa a porta aberta Só não disse qual é a porta Deu certo Puxa 220, o RPMzinho bem bonito Vamos lá dar um rolê galera Ah, vamos nessa O carro tá quase na reserva, os ponteirinhos azuis, gostei muito Galera, muito bom viu Eu adorei o carro Como é que liga aqui a luz Ó, tem três luzes, ó Muito forte Aqui atrás não tem luz, aqui no meio Retrovisor manual O interno O outro é aqui um pouco longe né, mas Gostei da visão bem grande Os ponteirinhos bem normalzinhos Não sei se é melhor essa luz acesa galera Ó, o piscazinho, ó Pisca pra cá e pisca pra lá Não tem aquela, aquele corte Aquele corte de custo do Sandero Que é um pisca só né Pisca alerta bem aqui Não pisca O botão não pisca, mas ele é separadinho Ele é lá em cima, no topo Gostei do destaque né Os botões são azul, ele é vermelho Deixa eu apagar Eu acho que vocês não gostam Eu queria muito gravar de dia Tá sem água no limpador Queria ver se ele, se ele era jato Ou pulverizado Pulverizado Ou pulverizado Eu acho que é pulverizado Cinco marchas Ele botou quatro pneus Tá tendo um barulhinho Um barulhinho embaixo Os ponteiros galera Bem azulzinho Parece umas espadazinhas de Jedi Dos Tawares E o volantezinho aceso Só de um lado Quatro Ventilador Quatro níveis O ano dele galera É 2016 Eu falei 2015 No vídeo passado Mas eu tenho noção Viu Eu acho incrível Como porcentagem Adivinhar assim O Noah Eu falei Vai nascer dia 26 ou 29 Ela não Vai lá pra agosto 20 de agosto Nasceu dia 29 De julho E Deu um somzinho aqui Deixa eu ver Como é que liga Ó Ford áudio Cara que telinha bonita Galera Olha o volumezinho dele Aí tem um negocinho amarelo ali Que lindo Deixa eu parar Que lindo galera Eu acho que não tem um negócio de Ah tem um botãozinho aqui antigo De baixar o brilho da tela Não Não É só pra zerar Olha aí galera Sintonia Aí tem rádio Aí você bota aqui pra cima Ó Que massa galera Ó o volume Pra baixo Ó Rádios ó Só não sei mexer Mas é bem legalzinho Aqui Que massa Eu vou fechar Que ele falou que a bateria Tá não sei o que Não sei o que e tal Vamos lá Rolezinho de Ford car Câmbio Manoel Ó O ledzinho amarelo Tá travado o carro Destravei Travei Muito legal o carro Viu O botão aqui não é longe Não tem que fazer aquela manobra Aqui pra trás Né O botãozinho é Tem que voltar um pouquinho aqui Tem que ir só Mexer um pouquinho Pra trás o braço aqui E tal Um pouquinho Um dedo Cara Bem durinho O câmbio gostoso De passar Olha só Saca só Primeira Segunda Ó Terceira Puxa gostosa Fordzinho volante Faz tempo Que eu não dirijo Um Ford Muito tempo Quando foi Nem me lembro Então Segunda Agora o pisca O pisca dele O pisca dele Não tá ficando preso Pra cima Ó, fiz o volante Não tá segurando pra baixo Ficou Ele tá dando só aquele pisca de segurança Que é três pisca, um, dois, três É A Jeep é cinco Cinco vezes que pisca Muito bom o carro Que legal que aqui é o Retrovisor, galera E lá é uma tuíta Ó, aqui é o retrovisor Ah não, é tampado Eu pensei que era uma Eu pensei que era uma tuíta Vixi Interditaram aqui Ah galera Vai ter uma festa grande Por isso que tamparam as ruas da cidade tudinha Vocês viram os vídeos atrás Tampando o asfalto, né Fizeram muito mal feito Tá caindo um moto lá Um carro quase passou direto na estrada Eles melaram de óleo E botaram a terra em cima E pronto, né Uma pista Não foi Aí afundou Aí planeou Ficou bom Aí ficou ruim de novo Vai ser a troca do bispo, galera Da cidade, ó Vai ser o novo bispo Aí tão fazendo um grande Reparo na cidade Já estou na quinta marcha Segunda Terceira Ah, galera Tem um RPM, né Eu mostrei Mas me toquei agora Que é um É um carro concorrente Do Kwid, assim, né Pode-se dizer O Marcelo estava aqui Já foi embora Um barzinho novo Que abriu Um barzinho novo Que abriu Me diga aí Um carro de hoje Mesmo o Argo Se tem vidro traseiro Retrovisor elétrico O Argo de entrada Claro que eu estiquei um pouquinho Mas ele é concorrente do Kwid Do Mobi Com certeza E desse ano ainda E desse ano ainda Sete anos Me diga aí E diga aí Com o Argo mesmo Que tenha tudo Que tenha o pisca-pisca separado Trava, retrovisor Os quatro vidros iluminadinhos aqui Se você pegar um onix Básico O vidro traseiro Vai ser manivela Com certeza Esse aqui Era o segundo carro Mais vendido, né Do Brasil Muito legal Muito legal Olha aí Passar aqui Passar aqui com 40 É legal que deixa o sinal verde Pra induzir a passar, né Aí bota um semáforo de 40 Só falta o botão traseiro Ficar aceso Acende, galera O botão traseiro Também é acesozinho Fica bem acesinho 8.000 RPM 8.000 RPM Vixe, galera Parece que eu filmei Um pouco alto pra vocês, ó Que pena Mas vai dar certo agora A câmera tava Fora daqui Da minha medição, né Desculpem Galera Se tiver saída Fora do ângulo Eu ia passar ali na caixa Mas já é 10 horas Vou passar lá no Marcelo E volto pra entregar o carro Eu ia lá no Cedro O cara deve ter fechado Ia procurar uma água de coco Hoje é quinta Será que tá aberto, hein Eu vou correr ali Eu vou correr ali Até o Cedro Da terceira Eu já pulei pra quinta A nova Ranger faz isso Ela tem 10 marchas Se tiver de primeira Ela vai pra terceira Pra quinta Pra sétima Se tiver de segunda Ela vai pra Não, de primeira Vai pra terceira Pra cinco É, pra sétima De segunda, né Aí vai pra quarta Pra sexta Ela pula uma Ela entende lá Qual a necessidade Que você tá precisando No momento É, galera Tá deserto Cara, que carrinho bom Ele vai dar o giro aqui Será? Olha isso Olha isso Ó Faltou muito giro ainda Sobrou, né? Não precisava nem Eu ter entrado No acostamento Eu queria só ver agora Se o limpador Eu poderia parar No posto, né Se o limpador É xeringado Eu acho que eu vou Colocar água ali nele Aí, claro Que um carro de entrada 2016 Sete anos de uso Não vai ter O sensor de ré original Nem dianteiro Nem câmera Controle de estabilidade, né? Mas olha isso Sete anos Botando o volante Eu estou Embasbacado Fiquei perplexo Sério mesmo Não me apertou aqui em nada Tô bem Tô bem, ó Aro 15 Nesse tempo aqui Era o Celta Aro 13 Sem porta-copo Porta-copo do Celta Era aqui na gaveta Aí ficava planinho Assim, né? Quatro porta-copo Aqui no meio No vídeo passado Eu mostrei Gostei, viu? Bora acender aqui O Neblina Olha Acendeu aqui Verde Salta cinto Ó, Neblina Até grande demais O símbolozinho Com parada ao painel Porta-mala Acende Abre aqui pelo botão também Show de bola, viu? Gostei Gostei demais Eu achei Diferente Essa iluminação Aqui do vidro Achei a embreagem Tá pesada demais Tá parecendo um caminhão Mais pesada Que a F1000 Criu, creio eu Oi Valente O volante é grande Não tem couro no volante E não sei nem se essa versão aqui É completa Lá atrás tem SEL Não sei se essa Ford Ka Chegou na Chegou a ter versão Titânio XLT Não sei, né? Tô por fora Ó, restaurante novo aí Bora ver o tom da buzina Como é Gostei Tá um pouco fina Ó Bem molinho o botão Não consegui Bora finalizar o vídeo aqui no posto Mostrar novamente O exterior Pra quem Não assistiu o vídeo antigo, né? Vamos colocar aqui uma água Agora aqui ficou iluminado Colocar uma água aqui no para-brisa Não Não, só água aqui no Como é que abre o capô dele Ah, é uma alavanquinha Tá aí, galera Ford Ka Tem a meia-luz Antigamente O farol é só uma parábola Muito bacana Gostei desse estilo aqui Beijo Tá precisando levar um banho lá no Lava Jato Raio do Sol Cadê a vareta? A vareta dele é grande Bora finalizar o vídeo aqui Tem água Parece Eu acho que dá só quebrada Deve estar queimado o motorzinho E é isso, galera Esse foi o rolê de Ford Ka Espero que tenham gostado do vídeo A gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau, galera Galera Considerações finais aqui Só pra dizer que eu gostei muito do carro Repetindo, né Gostei muito Um bonezinho aqui do Sol O carro aqui tem tudo, viu O cinto eu achei muito pesado, né É um carro usado É um carro usado Eu achei bastante pesado Olha aí O volante é maneiro Gostei das paletas O botão do farol é grande Podia ser mais pra fora assim Mais sacado pra fora Os botões aqui devem ser muito legal usar Rádio, CD Ó Podia ser maior também Mas No conjunto da ópera Eu gostei demais A maçaneta aqui da porta É muito grande, né Do lado de fora Gostei O pegador O trinco da porta É isso O banca é de tecido Bora imaginar que tem uma versão mais completa que essa Imagina só Adorei o carro, viu Galera Ah, galera O limpador dele É essa peça aqui inteira, ó Tá vendo esse desenho aqui, ó Ó Pra dentro, ó Ele é pulverizado sim, ó Show de bola Não raspou nem uma vez O para-choque no chão Aí, ó Corredor Agora sim, galera A gente fica por aqui Tchau, tchau